Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora da decisão do governo Lula de aumentar a fila do INSS. Exatamente, o governo Lula vai diminuir o orçamento para o INSS justamente para poder dar mais dinheiro para as boquinhas, para os amiguinhos. O objetivo do Lula é esse, é dar dinheiro para os amiguinhos, os aposentados que se ferrem por aí. Quem mandou acreditar no Lula? Porque você lembra, a promessa do Lula era zerar a fila do INSS no primeiro ano de governo. E isso, ele fez essa promessa em 1º de janeiro de 2023. Nós estamos aqui em setembro, nove meses depois disso, e agora não, agora a fila vai aumentar. E eles não estão nem aí, porque o importante do Lula é dar dinheiro para os amigos, não é pagar aposentado, não é ajudar eleitor. Quem acreditou em socialista corrupto, fez porque quis. Bom, essa notícia foi sugerida por um monte de gente ali no arroba Ancapsubot. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu as notícias, mas vocês sabem, eu estou sem o meu sistema aqui, ainda não consigo acreditar o pessoal, mas agradeço a todos. E agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, o legal dessa história é isso. Ou seja, o governo, vocês sabem, não resolve problema nenhum. O INSS é mais uma das muitas roubalheiras que o governo inventa, dizendo que vai resolver um problema e não resolve o problema, mas a roubalheira está lá, tirar dinheiro da sociedade, eles tiram. Resolver problema não resolve nada. O que é o INSS? É aposentadoria, é compulsório aqui no Brasil. Todo mundo tem que pagar o INSS, porque é um fato, todos nós um dia vamos ter vontade de nos aposentar. Isso é inevitável ao longo da vida da gente, vai ficando mais velho, vai começando a ter um monte de dor, um monte de doença, então chega uma hora que você não consegue mais trabalhar e passa a ser sustentada pela aposentadoria. Isso não é problema nenhum, não é nenhum requisito governamental. Na verdade, nos melhores países do mundo, toda aposentadoria é privada, você guarda um dinheiro ao longo da sua vida, vai construindo ali um fundo para você poder ter uma reserva para se aposentar e no dia que você quiser, você passa a viver dessa reserva. É lógico, quanto mais tempo você conseguir juntar dinheiro, melhor vai ser essa reserva, melhor você vai conseguir se aposentar, mas conseguir se aposentar você sempre consegue. É assim que funciona na maior parte do mundo, com fundos de aposentadoria privados, e é como funcionaria também na ética libertária. Eu fiz até um vídeo sobre isso lá no Ancapsu Classic, como se aposentar no Ancapistão. Aqui no Brasil, ao invés de fazer isso, que é o tradicional, que é cada pessoa ir juntando dinheiro para se aposentar, o pessoal preferiu fazer o esquema de pirâmide. Como é que é o esquema de pirâmide ou o esquema Ponzi? Quem está entrando no esquema dá dinheiro para quem está saindo do esquema. Então, na verdade, é mais um esquema de Ponzi do que um esquema pirâmide. O esquema pirâmide é aquele que, para você ganhar dinheiro, você tem que botar mais duas pessoas no esquema. Enfim, o esquema Ponzi que é esse, que as pessoas, quem está saindo do esquema, você é chamado para fazer o investimento, você bota o seu dinheiro lá, e as pessoas que estão tirando dinheiro, eles pagam com o dinheiro de quem está entrando. E como todo esquema Ponzi, isso funciona enquanto está entrando mais gente do que está saindo, né? Porque aí dá para você pagar quem está saindo com quem está entrando. É assim que funciona a Previdência no Brasil. As pessoas que estão trabalhando neste momento, estão contribuindo para a Previdência, mas esse dinheiro não está sendo colocado numa conta dela para juntar um dinheiro como deveria ser, para ela se aposentar lá na frente, não. Esse dinheiro está sendo usado para bancar os aposentados atuais do governo. E esse pessoal, na expectativa de que lá na frente, quando você se aposentar, vai haver gente suficiente trabalhando no Brasil para bancar a sua aposentadoria. Qual que é a novidade? Esquema Ponzi sempre quebra. Todo esquema Ponzi quebra. Chega uma hora que não entra mais tanta gente a ponto de pagar para quem está saindo. Ou seja, quem contribui já não banca quem está sendo aposentado. E esse momento está chegando muito rapidamente. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo cada vez mais, mas estão tendo menos filhos. Então tem menos geração futura. A gente sabe que aqui no Brasil, o ponto de inflexão vai ser em algum momento dos anos 2040, apesar de que parece que vai ser antes, porque no último censo do IBGE já quase empatou a população. Ou seja, daqui a pouquinho a população brasileira começa a cair. Aí, olha o problema. Não tem mais gente entrando, meu amigo. E você está achando que vai se aposentar, né? Te botaram no esquema Ponzi. Você foi enganado. O INSS é uma enganação. Não tem como funcionar esse troço. Uma hora vai quebrar. Eu não sei quando. Não sei quando é que vai quebrar. Mas que vai quebrar, vai. É uma certeza matemática da vida. Porque é um golpe. Essa ideia de aposentadoria, em que quem entra agora está bancando para quem está se aposentando, isso é golpe. Não funciona. Vai dar errado. Essa é a situação do INSS. E cada vez mais, como as pessoas vivem mais, então a pessoa fica mais tempo aposentada, mais complicado é essa situação aí, né? Enfim, o que está acontecendo agora é o seguinte. Existe uma fila para você conseguir se aposentar. A verdade é, sempre teve essa fila de aposentadoria do INSS, né? E o curioso é isso, né? Porque o governo Lula, ele prometeu na campanha. Ele falou, não, vamos zerar a fila do INSS. Não pode que tinha uma fila lá de não sei quantas mil pessoas que deram a entrada para se aposentar. E o governo fica enrolando. Porque para o governo é caro esse negócio. Sai caro aposentar a pessoa, né? Então o governo fica enrolando esse pessoal. E isso é normal em burocracia. Sempre cria um monte de burocracia e coisa e tal. A ideia é sempre criar dificuldade para vender facilidade. Se tu der um dinheirinho lá para o pessoal certo, se tu conhecer, tiver QI, quem indica lá dentro, você consegue se aposentar mais fácil. Mas, enfim, existe essa fila do INSS. É um absurdo isso, mas é lógico que existe, né? E tem de só piorar daqui para frente, como eu falei. Cada vez mais as pessoas vivem mais, o governo tem menos dinheiro para bancar a aposentadoria. Isso vai quebrar em algum momento. Não sei quando, não. Mas, enfim, tem uma fila. O governo Lula prometeu na campanha. Vamos acabar com a fila. No primeiro ano do governo, vamos acabar com a fila. Isso aqui, olha só essa notícia aqui. 1º de janeiro de 2023, às 17 horas, 5 horas da tarde, do dia da posse do Lula, o Carlos Lupe, que é o futuro ministro da Previdência, ele disse que prometeu zerar a fila do INSS no primeiro ano de governo do terceiro mandato do petista. Esse ano ele prometeu acabar com a fila. Não vai ter mais fila, porque isso é fácil. O Lula falou aqui, vou reunir os ministros para discutir o fim da fila do INSS. Não tem explicação para ter fila. Não é possível que tenha fila. As pessoas têm que se aposentar na hora. Não tem esse negócio de ter fila e coisa e tal. Isso daqui também, olha. Já era 11 de julho de 2023, né? Não porque não pode, porque não conseguem, que tem que acabar com a fila, porque eu vou fazer e vou acontecer e não sei o que é lá e coisa e tal. Beleza. O que aconteceu depois? Aqui, o Lupe veio falar agora, agora aqui no dia 6 de setembro, essa do Lula aqui foi 11 de julho, agora em 16 de setembro, veio o Carlos Lupe falar aqui, não, é impossível zerar a fila de espera do INSS, né? Então, meu amigo, por que você prometeu se é impossível esse negócio? Você é burro ou incompetente? Porque se você é burro, né? Você não sabia que não dava para zerar a fila. Ou então, você é incompetente, você está dizendo agora que é impossível zerar a fila, uma coisa que você prometeu lá atrás. Então, das duas, uma, o Carlos Lupe está assinando aqui a declaração dele de ser burro ou incompetente, e junto com o Lula. O Lula também ou é burro ou é incompetente, porque tem que ser uma dessas duas coisas para poder fazer essa merda, de falar que vai acabar com a fila e depois dizer que a fila é impossível de acabar com ela, né? Mas o pior desse problema não é isso, porque até aqui, né, você está dizendo, não, eu estou querendo melhorar, a fila existe hoje, eles estão querendo melhorar e coisa e tal. A notícia que teve hoje é que é mais engraçada, porque agora, no dia 15 de setembro, né, agora, o governo disse que, ah, não, a gente vai fazer uma manobra para reduzir o gasto no orçamento, vamos tirar dinheiro do INSS. ou seja, quem está esperando para se aposentar, pode saber que vai demorar mais tempo ainda, porque o INSS não vai ter verba para aposentar você agora rapidamente. A fila do INSS vai aumentar, meu amigo. É, eu vou te falar um negócio, né, essa é a vantagem. Eu, como anarco-capitalista, eu sei, a gente é zero a chance de aposentar nessa porra. Eu faço o que eu puder para não pagar imposto, porque eu sei que nunca vai voltar para mim esse troço. É impossível de voltar para mim esse negócio. Não vai dar certo, isso é um golpe. INSS é golpe. Golpe conhecido, que já aconteceu no mercado várias vezes. É um esquema ponze. Se você acha que você vai se aposentar, boa sorte para você. Tem chance de você conseguir se aposentar, sim, mas tem chance de não conseguir também. Aí, meu amigo, pode ter certeza que vai chegar um momento que não vai dar mais certo isso daqui. Todo golpe ponze acontece do mesmo jeito. Uma hora entra menos gente do que sai e pronto, né? Não tem jeito, a coisa quebra. Enfim, agora o que o Lula está falando é que não. Ele saiu de vamos acabar com a fila do INSS para não ter como acabar com a fila do INSS para, pô, vamos aumentar a fila do INSS? Porque, afinal, é muito caro. Olha, se o pessoal está aposentado mesmo, quem se importa com aposentado, né? Deixa o pessoal se ferrar lá. É isso que o Lula está falando aqui. É essa que é a ideia do Lula, né? Enfim, essa é a história. O orçamento em 2024 vai ficar menor com a Previdência Social, ou seja, você vai ter mais dificuldade de se aposentar ano que vem. Parabéns para quem fez o L e está querendo se aposentar agora. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99